Música Faça uma corrida no trabalho técnico É um desfile É uma abertura, é um negócio turismo Então a gente entrando Não pode acabar A primeira curva Passando o balu começou a falar Vem o carro na primeira curva Faz como? Essas rodas enormes As do 2008 Essa daqui é... Escalibur É a Escalibur Que veio no CC, não é? É isso É a DRJ agora E o Lennon mora aqui do lado Eu não vejo É isso É igual a Tia 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 Essas rodas são bonitas de novo A do lado esquerdo A do lado esquerdo E no computador de bordo Não está aparecendo A lanterna não aparece A lanterna não aparece É só a posição É? Ô! Posso usar o óleo 15W50? Será que ela está? Perguntei com as latas aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontro de Pejôs e Troen, que é voo aqui no Altaudim de Interlados. Vai ser para as nove, hein? Tchau, tchau. Encontro de Monsa, tá não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? É um sonho, cara. Aê, aê. Você tem C3, sai fora do meu... E aê, aê. E aí, Gu? Ah, segura, né, velho? Dá PT no carro. O maluco mais rico aqui, ó, do C4 Clube. Quem vê, pensa. O Beto é o segundo mais rico do... C3 Clube. Não fez, né? Não fez, né? Não fez. Não fez. Não fez. Não fez. Não fez. Mas não era na cristã toda, não. Não fez. Não fez. E com a ágil? A ágil não, não deu tempo. E aí, gatão. Oi, lindo. Oi, filma, eu. E aí, gatão. 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 Olha o carro de Fórmula 1. Não, filho, aqui, ó. Não, filho, aqui, ó. Não, filho, não, não, não. Não, filho, aqui, ó. E aí, gatão. E aí, gatão. E aí, gatão. O que é isso? E aí, eu estou pegando O que é isso? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal